4 Atenção atleta Luciano Alex da Punha Academia Empate Aparecerá a espereição Atenção atleta Luciano Alex da Punha Atenção atleta Luciano Alex da Punha Atenção atleta Luciano Alex da Punha Ó o batista Luciano Alex da Punha Atenção atleta Luciano Alex da Punha Criadorainen Atenção atleta Luciano Alex da Punha Aplausos 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 . Aplausos . . . . . da equipe GF Team Recreio, Leandro Jorge Pereira, da equipe GF Team, Gerson Marcial de Almeida, da equipe Infight, Romeu Patrick Gabriel, da equipe Double Five, Felito Luiz Luiz Reis, da equipe Grace Barra, com coordenadora seis. Boa, boa! Rafael Carneiro de Miranda da Nova União, Ricardo Dulce da Fight Sports Brasil, Paulo Xavier Peirone da Positivo Jiu Jitsu, Alain Augusto Gadeira da In Fight, Hugo Hideki da Almeida Jiu Jitsu, Daniel Santana de Almeida, área de aquecimento coordenadora 2. Faltam 5 aí, Daniel, bate em baixo, bate em baixo, boa! Boa, boa! 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 Dale, 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 dale! Não sai na área! Não sai na risco, esse garoto! Boa! Bata aqui, bata aqui! Vice da gara, vice da gara, Daniel! Vice da gara! Vice da gara, Daniel! Vem aqui, vamos só falar que vai dar as coisas. Calma, o que é Iago? É vivo, é vivo. Vizepta a cara, Iago. Não perde a pressão, Iago. Boa! Vem aqui, Iago, foi. Fecha tudo bem, fecha a pianta aí, ó. 4 minutos, Iago. Só vai daí pra frente. Só vai daí pra frente. Vizepta a orelha, vizepta a orelha. Dentro, na axila. Dentro, na axila. Dentro, na esquerda, na axila. Agora a Cristina não estressa, volta 4 minutos. Vão morrer, pô, aguarda pra raspar. Dá pra ganhar ali ainda. Padril com padril o tempo todo, meu filho. Vamo aí, não pode deixar ele te atirar, vamo embora. Não vai te tirando aí, vai até. Padril com padril o tempo todo aí, sabe? Vem aqui, vamo. Vem aqui, vamo. Vem aqui, vamo. Vem aqui, vamo. Vem aqui, vamo, vamo no frente. Vamo, depois, o senhor vai cantar la esquerda. É pro segundo bíceps. Pra tal na direita do bíceps. Calma, iago. Calma, Iago. Bata a pianta e segura. O joelho dele. Joelho dele. Boa. Boa. Calma, Iago. Veste nu, caralho. Veste a pata aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Boa! Vai pro chão! Vai pro chão! Vai pro chão! Ultimada! Ultimada! Fala filha, carai! Olha o coutubeiro dele aí! Bata o coutubeiro dele, carai! Bata o coutubeiro dele, carai! Bata o coutubeiro, bata o coutubeiro! Não para, não para, não para! E aqui, esse coutubeiro dele é! Vamos lá, você vai botar a posição, bora! Vamos lá, você vai botar o final! Coutubeiro forte! Coutubeiro esquerdo forte! Coutubeiro esquerdo! Bata o coutubeiro! Esse coutubeiro dele aqui não pode puxar! Bata dois e meio! Bata dois e meio! Bata o coutubeiro! Bata nove a quatro! Ele vai se movimentar, você vai colar essa crise! Você vai pra lá que dela, você vai botar a cabeça! São dois minutos! Bata o coutubeiro! Vai pra lá! Bata o coutubeiro! 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 Qualquer coisa você escuta direita aí também! Bata! Calma, calma! Bata! Bata o coutubeiro! Bata o coutubeiro! Alguém entregue, olha! Caralho! Caralho! Boa! Boa! Vai! Vai, Clã, vai, Clã, pra cima, Clã! Cuida mesmo! Vai, vai, vai! Passa aí! Agora, agora, agora! Para, Clã! Para, Clã! Legal, pegada boa, entendeu? Vai, Clã, pode parar, Clã, só um minuto. Vai, Clã, vai, Clã! Ei, vai, vai, para, não para! Não para! Abre, abre, abre! Doenio, doenio, ativo! Tem no topo, puxa! Parei! Vai, 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 derruba, derruba! Derruba, 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 derruba, derruba! Doenio, 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 doenio! Doenio, 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 doenio! Levanta! Põe a céssicazão, pra passar, só! Um, quatro, zero! Caiu! Ele caiu! Atenção, a galera! Morreu para as críticas leadas, que se roubou parte! Para de olhar para o tempo só! Sim, Monte Souza, desde que já tinha o exame, compareceu com a céssica da sua reação da feira! Vai, vai! Vai, tu! Abre os péssicos! Abre os péssicos! Abre os péssicos! Fica aí! Vai, vai, vai! Agora! Bora! 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 Agora se pegar dela pela quente! Vai! 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 Valeu! Vai! Vai! da equipe GF2